Mais do que entrar em fome é se sentir bem, certo Dona Vera? Fica bonito, sem se desgastar muito, hein? Por exemplo, você falar, mas eu não quero ficar nenhuma fortuna, nenhum fortuna, não tem problema, é só você se sentir bem. Tá bem disposto, bem disposta, é ou não é? Atraente, é muito legal você passar pra um lugar e as pessoas te olharem assim. Nossa, tá bonita. Bonita, hein? Bonita. Ou então o homem também, né? Também, o homem também, passou ali e o pessoal fala, bonito, hein? Então, Static Line, aqui há vários programas pra você entrar em fome, pra você se sentir melhor, certo Verinha? Pra você ficar mais bonita, faça sua reserva já. Pode ligar agora, né? Fala o telefone, vai, tumba. 543-3550. Mas antes eu quero te mostrar um aparelho ali, olha, vamos lá, vem cá, vem rapidinho. Tem vários equipamentos aqui, né? Academia, mas tem um muito legal esse daqui, ó. Esse aqui é um skate machine, uma máquina de patinar. Oi? Não quero atrapalhar a sua patinação. Olha que genial, ela está patinando, então é ideal pra exercícios e tal, queimar calorias também. E pra você que tenta patinar, pra patinar, você vai assim, ó. Aí segura aqui, aí depois segura aqui. Então aqui, ó, você não tem igual a risco nenhum. Muito legal essa máquina, hein? É óbvio. É nova, né? Trabalha bem, torneia bem o corpo e enrijece bem as pernas. E deve dar uma resistência aeróbica também, porque, né? Muito bom, muito bom. O que quiser vai gostar bastante. Pacote, vai, manda. Dois meses completos de ginástica com todos esses equipamentos eletrônicos, inclusive, lembrando que o Skywalk, aquele aparelho, o seu Luiz, que a pessoa perde 485 calorias em uma hora. Quer dizer, imagina se ela fizer um pouco de cada, não uma hora dele, um pouco de cada, o que ela vai perder de calorias sem morrer aqui. Sem se acabar, né? Então, dois meses completos de ginástica com musculação, toda a aparelhagem eletrônica, tá? Preço. Duas parcelas de R$ 59,00, também com tratamento, emagrecimento, enrijecimento, eletro-hipoforese, tudo pra deixar suas medidas em ordem. R$ 12,59. Ligue agora, quer ver o telefone. 543-3550 ou 531-3844. Static Line, vem ficar feliz, vem entrar em forma, não perca. Tchau, tchau, tchau.